Bom dia pessoal de casa, como eu disse muito, muito, muito bom dia, é porque é isso que nós precisamos, é isso que nós esperamos e é isso que Cristo nos dá. Ainda que a tristeza, o choro tenha durado a noite inteira, hoje pela manhã, certamente a alegria veio sobre a minha vida, sobre a sua vida e nós sabemos que em Cristo nós temos essa expectativa tão maravilhosa de que nós viveremos a alegria e a paz que ele pode nos dar. E o tema da devocional de hoje pessoal é um encontro para hoje, você quer ter um encontro hoje? Hoje é o dia do encontro em sexta-feira, imagina só saindo do trabalho, aquele encontro bacana, agora você aí se preparando para o dia dentro de casa, você se preparando para ir trabalhar talvez, você talvez já esteja no seu trabalho, que tal um encontro para hoje à noite? Sim, é possível e eu quero falar de um encontro para hoje com base aqui no texto de Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, um encontro para hoje. Muitas pessoas no Novo Testamento, elas tiveram, essas pessoas tiveram um encontro com Jesus e mudaram suas vidas e mudaram suas vidas para sempre. E eu aqui cito aquele endemoniado gadareno, estava ali rejeitado, aí ele encontrou-se com Jesus, sua vida mudou. A mulher samaritana estava ali desprezada, num horário pouco comum a uma mulher para buscar água naquela fonte de Jacó, ela teve a sua vida mudada, porque encontrou com Jesus. Aquela mulher adulta estava às portas da morte por apedrejamento, Jesus ali porque a encontrou, a sua vida mudou. Então, e você hoje? Quer mudar a sua vida? Nós vamos falar de um encontro que um cego, ele teve com Jesus e mudou a sua vida para sempre. E o texto bíblico diz assim, E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamaio. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Queridos, note bem aqui no versículo 46, diz assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Por que ele estava sentado à beira do caminho? Ele era cego, ele estava ali, ele era um mendigo, a sua situação estava dificílima, ele tinha vários problemas, ele tinha problemas familiares, possivelmente ele era colocado à margem ali na sua história, da sua família, a sua família talvez o rejeitava, não é? Ele tinha problemas financeiros, porque afinal de contas, como o texto aqui diz, ele era um mendigo, ele dependia de esmolas, ele dependia da caridade dos outros, ele tinha problemas de saúde, a cegueira era uma delas, quem sabe ali uma doença por estar com pouca comida, aquelas doenças de pele, tanta coisa que a gente pode imaginar aqui na vida desse moço. Mas assim, Jesus, o que nós aprendemos com o texto, que neste encontro, Jesus quer resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós nos desgastamos demais, resolvendo os problemas, tentando resolver os problemas na força dos nossos braços e acabamos nos cansando. E por isso, aqui o texto nos diz e nos ensina que ele quer resolver. Eu me lembro de uma máxima que nós cristãos temos, que é se nós cuidamos das coisas de Deus, ele cuidará das nossas coisas. Então, nesta sexta-feira, neste encontro com Cristo, saiba que ele quer cuidar das suas coisas. E aqui também, ele quer ouvir as suas orações. Esse moço gritava, todo mundo falava, ó Carla, ó, pra que você vai orar? Como dizem pra você, pra que você vai procurar a igreja? Por que você está clamando tão alto assim a esse Deus invisível? Deus, por muito tempo, foi chamado de Deus invisível, porque os outros deuses todos, dos inimigos, dos povos adversários, dos povos pagãos, eles sempre estabeleciam os seus deuses assim, por imagens, aquilo que podia ser tocado. Mas o Deus invisível, esse que é o nosso Deus, poderoso, e ele quer ouvir a tua oração, ele quer ouvir o clamor daí do seu coração. Então, quais são as suas dificuldades? Esse moço Jesus se apresentou a ele e Jesus mandou chamá-lo. Por quê? No verso 48 e 49, nos mostra exatamente que quando as pessoas o repreendiam, Jesus disse pra ele, levanta-te, vai lá, chame-o pra mim. Aí o povo chegou pra ele, ó, vai lá, ó, ele te chama. Então, Jesus, ele se importa com a sua dor, né? Por quê? Você é especial pra ele, independentemente de como você se sinta, você pode estar se sentindo péssimo dos péssimos nesse final de semana, você pode estar preocupadíssimo com as questões que cercam a sua vida, mas, sabe, você é a rota de Jesus. Ele vai ao seu encontro, ele vai até você, ele quer ir mais ainda, ele quer ir ao teu coração. E aprendemos também nos versos 50 e 51, que Jesus, ele quer abençoar você, ele quer o melhor pra você. Quando ele pergunta aqui para este cego, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Aí o cego respondeu pra ele, que eu torne a ver, que eu veja. Aí eu pergunto pra você que nos assiste agora, o que você quer ver hoje? O que você quer ver? Que você veja a sua família abençoada, que você veja o seu casamento restaurado, que você veja as respostas que você precisa e as ouça também, que você veja a sua família unida, que você veja a sua vida numa condição bem diferente do que até agora se estabeleceu. Porque aqui, nesse encontro com Jesus, como daquelas outras pessoas que eu falei, ele quer transformar a sua vida para sempre. Esse moço aqui, num primeiro estado, ele estava sentado, ele era dependente e ele estava mendigando. Após o encontro com Jesus, ele passou a andar, ele passou a ser independente e passou a seguir o caminho de Cristo. Aí, eu quero perguntar para você, você quer ter esse encontro especial hoje? Você quer marcar esse encontro com aquele que vai mudar a sua vida? Então, abre o seu coração, marque esse encontro com ele através da sua oração. Convide-o para vir morar na sua vida e alterar toda a rota dela, aquilo que não estava bom. As lutas virão, as dificuldades continuarão, mas com ele, certamente, a paz virá sobre a sua vida e que ele te abençoe rica e poderosamente nesta linda sexta-feira, o dia do seu encontro com ele.